Olá, você que acompanha o portal a10mais.com, hoje nós estamos aqui recebendo o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que veio à Terezina pela primeira vez como presidenciável. Tudo bem, tudo bem, Rayana, um prazer estar aqui no A10+, falando com vocês, para toda a população do Piauí e, em particular, para a Terezina. O senhor se apresenta como uma terceira via, né? Essa terceira via, ela é também no modo de fazer política, diferente do que é apresentado pelos grandes candidatos, pelos candidatos mais populares, o Lula e Bolsonaro, como é essa terceira via no modo de fazer política? Olha, eu sou totalmente diferente tanto de Lula como de Bolsonaro e eu tenho feito questão de dizer que a gente quer construir um projeto para um país moderno. Então, nós temos um projeto reformista, nós vamos retomar todas aquelas grandes reformas e também as pequenas reformas para o país voltar a crescer, para a gente voltar a ter emprego e para a gente poder voltar a ter aumento da renda dos trabalhadores e também dos empresários. E algumas particularidades, por exemplo, tanto o Lula como o Bolsonaro, eles têm o costume de ofender imprensa, de ofender jornalista, até o presidente, né? O Bolsonaro tem, infelizmente, o costume de ofender jornalistas mulheres e eu tenho colocado muito claro, isso já fiz no meu discurso de filiação ao Podemos, nós não vamos ter esse tipo de comportamento. Então, nós não queremos ofender ninguém, nós queremos apresentar, sim, propostas e conversar com as pessoas. A gente quer ouvir o que as pessoas querem para o Brasil do futuro e não ficar entrando nessas brigas. Já existe alguma conversa em torno do seu vice? Algum nome já está sendo visto? É um pouco prematura essa discussão, tá? A gente não tem ainda essa definição. Os partidos ainda estão se movimentando e nós temos, pelo menos até abril, uma janela de transferência importante. Isso, eu acho que vai dar só mais adiante daqui a alguns meses. Ninguém, na verdade, está definindo bem vice. Tem especulações e conversas, mas nada definido. O senhor está vindo agora para o Nordeste, né? Ainda é um campo meio a ser desbravado. Como é que está essa receptividade e o que é que o eleitor nordestino pode esperar do Moro, de um governo, de um eventual governo Moro? Olha, tem sido uma experiência muito gratificante. Então, a gente tem conhecido, passado não só pelas capitais, mas também pelas cidades do interior. Tivemos, por exemplo, ali agora no Ceará, em Limoeiro do Norte, por exemplo. Tivemos em Morada Nova, em Juazeiro. Agora estamos começando aqui no Piauí, em Teresina. E o nosso objetivo, ninguém vai construir um projeto entre quatro paredes lá em Brasília, falando só com políticos. Nem vai construir um projeto conversando só com especialistas, com economistas. Isso é importante. Mas, principalmente, a gente quer colocar o pé na estrada para conversar com as pessoas, conversar com cada um para ter as opiniões delas e também conhecer as experiências interessantes. Nós temos visitado, por exemplo, hospitais, nós temos visitado organizações sociais. E, em todo lugar, o que a gente tem visto são pessoas muito dedicadas e fazendo um bom trabalho. A gente precisa replicar essas experiências que dão certo no país para poder construir o Brasil que a gente deseja. Moro, nessa última semana, o senhor lançou uma carta de apoio a algumas pautas evangélicas. Isso já é uma sinalização de busca do apoio desse eleitorado evangélico. E, também, o senhor pode confirmar ou não, essa questão da isenção de impostos para as igrejas. O senhor também teria sinalizado de que vai manter essa isenção. Se vai manter ou não. E existe um interesse público nessa questão? Ai, Ana, nós quisemos lançar essa carta de princípios à comunidade cristã, tanto evangélica como católica, todas as igrejas. Porque, no fundo, estava havendo muitas fake news a respeito do que eu penso para determinados temas que são importantes para a comunidade cristã. E eu quis, de logo, colocar um compromisso. Colocar ali algo que passou pelas minhas mãos. Eu ajudei a escrever. E aquilo é um compromisso, como a gente diz, escrito na pedra. Entre eles, sim, nós temos lá uma proposta de garantir essas isenções e imunidades de impostos para igrejas ou para entidades que realizam um serviço social relevante. E tem que ter esse direito, sendo ou não religiosas. Porque, muitas vezes, elas estão suprindo uma atividade que o Estado deveria estar fazendo, porque o Estado não faz. As entidades estão fazendo, às vezes, com muita dedicação e sacrifício, sem finalidade lucrativa. E a gente tem que preservar esse tipo de atividade. Então, a gente quis colocar claro que nós não vamos ameaçar essas imunidades e isenções tributárias destinadas a entidades só porque elas são religiosas. Porque isso teria também um caráter de discriminação e de preconceito. Moro, o ministro, chefe da Casa Civil, teceu alguns comentários com relação à sua vida privada. Disse que o senhor nunca teria trabalhado e que, provavelmente, iria desistir da sua candidatura à presidência. Como é que o senhor avalia essas declarações? Como é que o senhor vê isso? Olha, tem muito político em Brasília que a gente vê há muito tempo que se envolve em escândalos de corrupção. São histórias muito mal explicadas. E, quando você vai ver, é muita gente que está no poder há longo tempo. Tem gente que estava no governo Lula. Teve gente que estava no governo Dilma. Tem gente que está no governo Bolsonaro. E, quando você vai ver o Estado dessa pessoa, de onde ela veio, onde ela é eleita, o Estado sofre. Ele não se desenvolve. Então, o que adianta você ter, às vezes, um político poderoso aqui do Piauí, lá no governo, se ele não traz nenhum benefício para o Estado ou para o país? No fundo, o que acontece aqui, Rainha, é porque tem muita gente com medo dessa minha candidatura à presidente. Hoje, eu sou pré-candidato, mas vamos caminhar para a candidatura à presidência. Tem muita gente com medo, porque sabe que, se eu chegar lá, primeiro, o nosso foco vai ser no bem-estar da população. E a gente tem a capacidade de fazer isso, que a gente já provou, como juiz lá na Nova Jato, e também como ministro, que tudo o que a gente faz, a gente faz bem feito. E eles sabem, principalmente, que não vai ter essas mamatas, que está no meu DNA o combate à corrupção. Então, tem muito político que sempre gravitou em governos anteriores, que vai perder a sua oportunidade, que vai perder a sua posição dentro do governo, porque a gente tem que ter um governo que seja um governo dirigido para todos e não para aqueles políticos de sempre, do Centrão, por exemplo, lá em Brasília. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui em Teresina e a redação também do portal A10+. E gostaria também de deixar o espaço aberto para o senhor falar diretamente com o eleitor piauiense. Olha, é um grande prazer estar aqui no Piauí, conversando com todos vocês. A ideia do nosso projeto, como eu disse, é a gente circular pelo país e conhecer as realidades locais. Amanhã eu tenho uma agenda muito cheia, vou conversar aqui com toda a comunidade de Teresina e, principalmente, a gente quer ouvir de vocês. A gente ouve muita reclamação aqui, por exemplo, das rodovias, a Piauí 135, que aparentemente também está em um estado péssimo. A gente ouve sobre o potencial aqui do estado do Piauí, por exemplo, diz que tem uma produção de mel extremamente relevante. No entanto, a gente vê que tem muito sofrimento, uma parcela muito grande da população sofrendo com fome, com dificuldade de dinheiro e o país parado. E com essas políticas de combate à pobreza que repetem aquilo que foi feito no passado. A gente tem uma proposta diferente. A gente quer, sim, manter esses benefícios, Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, ou Bolsa Escola, como foi antes. Mas a gente quer também enfrentar as causas da pobreza, para permitir que as pessoas sejam resgatadas e elas consigam construir um futuro melhor para elas, que também vai ser um futuro melhor para o Brasil. Então, estou muito feliz de estar aqui e ter a oportunidade de conversar com todos vocês. Lembrando que essa entrevista você confere na íntegra no portal a10mais.com e também nas nossas redes sociais.